Eu vou viver, eu vou vencer, vou chegar lá Você começa, Caldas? Então é isso, família, dando sequência, primeira semifinal Cacique do meu lado direito, Caldas tá do lado esquerdo Caldas na voz, DJ, quando você quiser, sorta É rima boa, cê sabe que eu vou mandando Pois faço hip hop e esse aqui também é meu plano Cê sabe que matar não é um plano Que é de cartesiano, te matar não é de batalha De mês em mês, de ano em ano Será que cê me entende? Eu acho que não Hip hop eu sei que não tá nem na sua expressão Mas não é questão de ser, cê sabe que é tipo de bom Que eu faço rima boa, cê não traga nenhum som Para com isso que cê apanha na sessão Só pra você entender que agora é o que eu quero falar Cê até falou que rap não tá na meia expressão É porque eu faço rap pra mim poder me expressar Porque a cena louca, truta, que eu vou te falar É de mês em mês, de ano em ano, mas pode pá Só que aí, meu truta, vou te explicar De mês em mês, tô dois meses em uma batalha E voltejo pra amassar Amassar cê sabe que aqui cê é um coitado Veio pra amassar, acabou sendo só, só é massacrado E aí cê sabe que na minha frente você cai Sabe que na minha frente pede ajuda ao pai Que amassado entenda na pista É papel ou amasso Só que vira arte se for na mão de um artista Só pra você entender Que agora improvisando não amasso Não é papel ou amasso, eu só tô amassando Mas nada a ver cê sábala de massa Mas cê rima só pra massa Passo hip hop e isso que é massa Mas na verdade mano, trago um fruto tipo de maçã Sabe que essa vida é te ganhando até amanhã Pode fazer pra rap que massa No estilo massa Só que eu já trampei de pedeiro Virei até uma massa Olha só tô brincando Mas nós em braço Nossa vai ser pai rap mano Que massa Show Show Gostei, maneiro Nota 5 Tem Segundo round Termina a volta Cacique na voz DJ Sorta a nós Que nosso amor pela cultura Um dia seja o bastante O que vocês querem ver? Sander Derruba o gordinha e ajuda o cadeirante O que vocês querem ver? Sander Até porque vai ver no mano Que agora eu tô rimando Só fazendo rap Não tô te explicou aqui no bang Porque tá ligado mano Eu faço rap Puxando até o grito Eu falei que quer ver sangue Mas você tá ligado Eu faço rap Pelo amor E pra passar uma paz Então mano Eu não quero ver sangue Porque tá ligado Com a bag bag Treta é big big Só que cê apanha no beat bang bang Fico bem de faro faro Sabinagem meu disparo Trago rima boa Por isso que agora eu te calo Mas na verdade mano Cinco deiro Chego faro Sabe que cê não quer sangue Então votou em Bolsonaro Já era Na minha frente Você vai caindo Tem como cê debatendo Esse assunto Cê é pivete Fago a rima boa Cê sabe tomar pavoro Falo de pivete mano Mas na rima não é loiro Falou que rima de espara Então compara Só que quando cê rima Uma bosta Bateia dispara Falou de Bolsonaro Entenda que pivete Nem tem idade pra votar Só ranqueia até a cassete Nada a ver Cê sabe que na vida Tô é freguês Não tem ideia De um pavotar Na verdade Nem tem dezesseis Já era Você sabe que aqui Cê é um moleque Dezesseis São dezesseis Palavras ou dezesseis Versos Dezesseis Versos Qual que é fita Mano nessa treta Dezesseis Versos Dezesseis Imô Dezesseis Letra Não tenho nem dezesseis Improvisando É cê tá certo mano Ainda tô nos pisinhando Falei de dezesseis Na rima Cê nem compete Na verdade cê é Bolsonaro Ou seja Você é dezessete Não dá nem pra falar Meu mano Sabe que cê apanha Pois já provei pra mim Que você me entende Essa manha É possível que cê Retei quinze anos